Uma noite de emoção e sensação de dever cumprido Assim foi a solenidade de conclusão da educação infantil dos alunos da creche Escola Sementinha Mantida pelo grupo de esposas dos deputados do Maranhão, Gedema Para nós todos é uma satisfação muito grande, principalmente para o Gedema Que está à frente da creche Escola Sementinha Através da nossa presidente, Iracema Vale Hoje nós estamos felizes em fazer parte da vida de 30 crianças Nós sabemos que é um momento muito importante, é um marco É uma alegria, é uma vitória, é uma conquista para essas crianças, para esses pais E nós estamos aqui felizes e preparados para comemorarmos essa vitória juntamente com eles e os familiares Um evento todo preparado com amor e carinho, com o tema O ABC das Emoções O certificado de doutor do ABC Uma vez que eles fizeram uma trajetória pela educação infantil Recebendo esses primeiros cuidados, os primeiros ensinamentos E hoje a formalização de toda essa etapa Para que eles entendam que estão crescendo E que a partir de agora uma nova trajetória iniciará Ainda com mais responsabilidade, mais compromisso, dedicação Mas com a simplicidade do ser criança A ludicidade que eles têm e a alegria de viver E nós estamos muito felizes com esse momento Hoje é um dia de alegria O deputado Antônio Pereira representou a presidente do Parlamento Estadual Iracema Vale Na solenidade realizada no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa Local escolhido para a entrega dos certificados de doutores do ABC Aos 30 alunos que concluíram a educação infantil É importante, onde nós temos a alegria de oferecer o início de uma formação educacional As nossas crianças e a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Através da sua presidência Iracema Oferece isso, o início da educação Eu acho muito importante, não só para as crianças Para seus familiares e para todos nós, autoridades Que participamos desse processo Prometo hoje Respeitar os professores Obedecer a regra da escola Não faltar as aulas Não faltar as aulas Fazer coimperne minhas alianças Colaborar com os colegas Colaborar com meus colegas E ser amigo de todos Amar Respeitar Assim prometo Os pais, servidores da Casa do Povo, expressaram gratidão e destacaram a importância da creche sementinha na conclusão dessa etapa educacional Hoje é um momento extremamente especial É uma conquista muito importante para a gente Todos os dias Pelo Enzo ter Trissomia 21 É uma vitória Por todas as características E a escola sementinha, ela proporciona um desenvolvimento exemplar para ele É uma criança que consegue se desenvolver bem, lidar com os alunos, interagir Tem um vocabulário maravilhoso Eu fico sem palavras para expressar tudo o que eu sinto pela escola, pelo que proporciona o dia a dia do meu filho Por tudo Eu tenho muita satisfação dos meus filhos Me dão muito orgulho de estudar aqui Porque a gente vê o resultado A nossa escola do sementinha Para mim já tem uma história Eu já tenho filha de 22 anos que estudou no sementinha Então eu tenho uma referência Para mim é uma satisfação muito grande Esse momento de acompanhar a evolução dessas crianças Após a solenidade, os familiares e formandos participaram de uma grande confraternização No Centro Recreativo Humberto Coutinho Eu recebi um certificado Eu recebi meu anel A gente dançou no palco Eu ganhei certificado Ganhei o anel A gente dançou no palco Eu recebi meu anel A gente dançou no palco Eu recebi meu anel 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 Eu recebi meu anel